Você vai formatar o computador? Eu vou te mostrar o melhor método, o melhor programa para você fazer backup dos drivers aqui do seu computador, tá pessoal? Para quando você acabar de formatar, é só você restaurar os drivers que vai funcionar o seu computador tudo corretamente. Inclusive os drivers de rede, né? Que é o mais importante. Então, já conta aí com o seu gostei, inscreva-se no canal, ative o sininho aí e compartilhem este vídeo aí para ajudar o engajamento do vídeo e do canal. Então, vamos lá para o vídeo. Beleza, pessoal? Estamos aqui no PC, então vamos lá. Vamos aqui no navegador. Vou deixar o link para vocês aqui na descrição do driver backup, ok? Vamos clicar aqui em download. Galera, que aplicativo incrível aí que vai te salvar, tá? Lembrando que ele não é um instalador, tá pessoal? Ele é por table. Melhor ainda, né? Show! E já baixou aqui, ó. Vai ser um arquivo zipado. Vamos clicar aqui a mostrar na pasta, ok? Você clica com o botão direito do mouse sobre o aplicativo. Extrair para, ok? Vamos abrir aqui a nossa pastinha e vai ter todos esses arquivos aqui, tá pessoal? Deixa eu só diminuir aqui, ó. Só para mostrar para vocês, ok? E vamos executar esse aqui, ó. O driver backup.exe, tá? Você clica com o botão direito do mouse sobre ele. Executar como administrador, tá? Tem que executar como admin. Cliquei aqui. Você clica em sim. Aguarde um pouquinho que ele vai listar todos os drivers aqui da sua máquina, tá? Só aguardar aqui, ó. Carregar até o final. Dependendo do computador pode ser que demore um pouco, tá pessoal? Aí você tem que aguardar aí. E olha só, pessoal. Terminou aqui. Ele vai listar todos os drivers aqui, ó. Do seu computador, tá? Muito simples, né pessoal? Caso você queira mudar a linguagem, pessoal, você aperta aqui em idiomas, né? No language. E muda aqui para o português brasileiro, ó. Brasília. Ok? E aqui em todos vai mostrar todos os drivers aqui do seu computador. Inclusive os drivers de rede também, tá pessoal? Vai pegar tudo. Tudinho mesmo, ok? Aldurize. Não quero selecionar tudo. Então você vem aqui e desmarca tudo. É, você tem que desmarcar aqui, ó. Essa caixinha que vai desmarcar tudo que tem dentro dessas caixinhas aqui, ó. Tá pessoal? E marca só aqueles que você quer. Ok? Mas eu vou deixar marcado tudo. Ok? Aqui vai mostrar todos. Aqui vai mostrar apenas os drivers do sistema, tá? Do seu computador. E aqui drivers de terceiros, tá? Então você deixa aqui marcado todos. Bem simples, né? Você clica aqui, ó. Iniciar backup. Aqui em caminho. Você vai escolher um caminho, tá pessoal? Recomendo você salvar em um HD externo ou em um pendrive. Ok? Então eu vou salvar aqui num pendrive. Só vou plugar ele aqui no computador. Pluguei. Vai ser esse pendrive aqui. Ok? Eu vou criar uma nova pasta nele. Vou colocar aqui, ó. Backup drivers. Vou selecionar essa pastinha aqui. Pressionar o botão OK. Aqui não precisa mexer em nada, tá pessoal? Caso você queira mudar a descrição. Mas recomendo você deixar assim. Você aperta aqui, ó. Iniciar backup. Simples assim. Clicou ali. Vai copiar agora todos os drivers do seu computador para o pendrive, né? Aqui está criando o backup de todos os drivers. Aí você tem que aguardar, tá pessoal? Dependendo aí do seu computador pode ser que demore um pouco. Olha só. Dispositivos selecionados. 148. E tamanho tem quase 2 GB só de drivers. Então, vamos aguardar um pouquinho aqui. Então, já conta aí com o seu gostei. Escreva esse canal. Ative o sininho aí. Comente no vídeo. E compartilhe um vídeo também. Que isso ajuda muito o engajamento do vídeo e do canal. Terminou, pessoal? Simples assim. Caso aparecer aqui, ó. Um ponto de exclamação. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o driver da placa de vídeo. Ele não conseguiu fazer o backup dele. Aí você tem que ir lá no site do fabricante da sua placa de vídeo. E baixar o driver por lá. Os outros aqui, ó. Driver de rede. USB. E outros drivers aqui, ó. Fez o backup certinho, tá pessoal? Só o da placa de vídeo aqui. Que eu até imaginava que ia acontecer isso. Beleza? Então, você aperta aqui em continuar. E dá um ok. Você pode vir aqui no meu computador. Vamos aqui no pendrive. Vamos aqui na nossa pastinha backup drivers. E está aqui, ó, galera. O nosso backup. Como vocês podem ver aqui, ó. Vai ter 1 GB e pouco, né? Quase 2 GB. Quase 2 GB, né? Muito bacana. Agora sim. Você pode formatar o seu computador normalmente. Aldorise, formatei o PC. Como faço para restaurar? Você vai abrir esse programa aqui novamente lá no computador formatado, né? Vamos aqui em drivers backup. Clica em sim. Você aguarde aqui fazer a busca novamente, tá? Ok. Vamos aqui em restaurar no computador formatado, né? Apertei ali. Aqui você vai marcar essa opção. Abrir um arquivo de backup ou alterar a lista de opções. Você aperta aqui abrir o backup, né? Abrir o arquivo de backup. Você vai lá no seu pendrive ou no seu HD externo que você salvou os drivers, né? Ó, backup drivers. Vamos abrir a nossa paixinha aqui e vamos selecionar esse arquivo aqui, ó, pessoal. Né? Esse arquivo .bki. Vamos clicar em abrir. Você aguarde um pouquinho. Que vai puxar todos os drivers e vai listar aqui no programa. Se o programa aparecer e não está respondendo, pessoal, você aguarde mesmo assim, tá? Ok, pessoal. Já listou aqui. Olha só que bacana. Só que ele não vai vir selecionado, tá? Então, você tem que vir aqui, ó. Marcar e marcar. Ó, que ele vai marcar tudo. Desmarca e marca novamente. Desmarca e marca novamente para ele selecionar. Porque senão você tem que vir aqui, ó, selecionar um por um. Aí demora de imagem, né, pessoal? Então você vai fazendo isso aqui, ó, em todos os drivers que está mostrando aqui na lista. Simples assim, tá, pessoal? Feito isso aí, basta clicar aqui em ressourar. Ó, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vou desinstalar o driver de rede, tá, pessoal? Isso mesmo. Vamos aqui no gerenciador de dispositivos. Vamos aqui em adaptadores de rede. Aqui está meu driver de rede. Vou clicar com o botão direito do mouse sobre ele e desinstalar. E escolher o driver deste dispositivo. Aguarde um pouquinho. Olha só, não tem internet mais, tá, pessoal? Simplesmente desinstalei. Se eu abrir aqui o Google, não vai mais funcionar a internet. Então, vamos lá no aplicativo. Vamos aqui no nosso driver backup. Vamos aqui aguardar um pouquinho. Ok. Vamos aqui em restaurar. Seleciona o backup aqui, como eu mostrei para vocês. Abrir o backup. Vamos aqui abrir o nosso pendrive. Vamos lá na nossa pastinha. E abrir o nosso arquivo backup. Abrir. Aguarde um pouquinho, né, até listar todos os drivers aqui. Ok. Eu vou desmarcar tudo aqui só para me instalar o driver de rede, tá, pessoal? Desmarquei tudo. Vamos aqui na categoria adaptadores de rede. Ó, está aqui o adaptadores de redes. E vamos marcar aqui só o driver de rede aqui que eu desinstalei, tá? Só exemplo. Marquei ele aí. Aperta aqui em restaurar. Aperta agora em restaurar. Aguarde um pouquinho. Restauração concluída com sucesso, tá? Vamos apertar o botão OK. Agora vamos reiniciar o computador, tá? Que vai precisar reiniciar. Podemos fechar aqui o programa. Beleza? Reiniciei o computador. Como vocês podem ver aqui, ó. Driver de rede voltou. Vamos aqui abrir o Chrome. Só para mostrar para vocês que tem internet, tá? Ó, voltou. Então, é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado. Link aqui na descrição do vídeo. Valeu, falou.